Em São Carlos, um criminoso se deu mal durante troca de tiros com a polícia. Ele havia acabado de furtar uma carga de cigarros quando se deparou com uma viatura na rodovia Luiz Augusto de Oliveira. Durante o confronto, ele acabou atingido e não resistiu. Os comparsas foram presos. As imagens foram gentilmente cedidas pelo jornalista Maicon Ernesto.